Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno, com seu amor, deixa de ser pião de ouve modão meu violão Não deixo não, não deixo não Pagar do meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouve porra e ouve modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Faz o seguinte, bate pro inferno com seu amor Deixa de ser pião de ouve modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar do meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouve porra e ouve modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Uhul Uhul